Um recém-nascido que já saiu da maternidade engatinhando. Já tinha visto? Ó, essas crianças hoje em dia estão cada vez mais espertas, né? O vídeo viralizou nas redes sociais e mostra um bebê de apenas três dias de vida agindo como se tivesse três meses. A mãe se surpreendeu ao ver a cena ainda na maternidade e se não tivesse registrado, ninguém iria acreditar. Linda essa cena! Ó, adorei! Fofura! Gira o Brasil!